Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Olá, bom dia, oito horas, trinta e um minutos. Hoje é terça-feira, vinte e oito de agosto, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. CPI dos serviços gráficos continua ouvindo testemunhas pela Câmara Municipal de Piuí. Vacinação contra o sarampo e a poliomielite atinge cinquenta e nove por cento de cobertura em Piuí. Família do capitolino Henrique Barros vive drama na liberação do corpo do estudante em Buenos Aires. Tremor de terra é registrado em Pará de Minas. Eleições dois mil e dezoito, dia de campanha dos principais candidatos ao governo de Minas. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. Onda Oeste FM. Está chegando um upgrade mais. Com mais sinal. É isso mesmo. A Onda vai chegar mais longe. Um ano combinado de novidades. Vem aí mais tecnologia, investimentos para os clientes. Os anunciantes vão anunciar com mais visibilidade e mais destaque. Está chegando o mais novo estúdio panorâmico da Onda Oeste FM. Onda cem vírgula três. A Onda Oeste sempre dá primeiro lugar. A mais ouvida. Uma onda é diferente pra você. Você vai conhecer o novo palco da Onda. Você vai poder ver e ouvir a Onda Oeste FM. E pra fechar o pacote, a inovação terá um novo marco em nossas transmissões. Você vai curtir, compartilhar mais e ver muito mais. Upgrade mais, mais pra você. Hashtag eu tô na onda, vem com a gente. Onda Oeste. Jornal da Onda. Apresentação Edgar Rodrigues e Roseli Amorim. Bom dia Edgar, bom dia Jonathan, bom dia a todos. Bom dia Roseli, bom dia Jonathan, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de Piuí. Oito horas trinta e três minutos. Na tarde de ontem o prefeito Deco reuniu se com os proprietários de hotéis e pousadas de Piuí, com os secretários municipais e também com a mídia piuiense para apresentar propostas que visam transformar Piuí no grande portal receptivo e logístico do circuito turístico Serra da Canastra e Lago de Furnas. A meta, segundo o prefeito, é preparar a cidade e atrair trinta mil visitantes por ano, aproveitando as festas, promoções, a boa comida, o comércio varejista de ponta, a posição estratégica, a possibilidade da prestação de serviços ao turista e a receptividade piuiense, reconhecida recentemente por o famoso site de hospedagem, o Airbnb, como a quinta cidade mais hospitaleira do Brasil. Então, essa é uma das reuniões que está acontecendo e em detrimento ao turismo que nós queremos aí, né, dar essa alavancada em Piuí no turismo, né. Hoje nós estamos fazendo reunião aqui com os donos de hotéis, de pousadas, né, e enfim, qualquer pessoa que tenha, que alugue uma casa, né, pra gente poder trabalhar em conjunto, né. Nós queremos fazer de Piuí o portal da Serra da Canastra do Lago de Furnas e pra isso nós precisamos da união dos comerciantes, dos hoteleiros, dos lojistas, enfim, de todo mundo. E não está acontecendo essa, essas reuniões periodicamente até pra isso, pra gente tomar mais intimidade com o que nós estamos querendo, né, e ouvindo também as sugestões das, das pessoas, né, que todos, né, que acreditam, interessam por esse movimento, né. A nossa meta aí, né, é trazer trinta mil turistas anos, né, e quinze milhões, né, de reais entrando, novos, né, entrando na economia de Piuí, né. E vai acontecer mais reuniões aí, nós já estamos correndo atrás de outras, né, as coisas, como do portal turístico, né, do asfaltamento da rua da Cui do Monte, né, enfim, e de várias outras situações, mas, eh, isso não acontece do dia pra noite, então nós estamos aqui solidificando, né, essa ideia, né, trazendo os parceiros para junto de nós, como hoje é os roteleiros, né, nós vamos fazer outras reuniões aí, e principalmente vocês, da mídia, que muito tem nos ajudado, né, e se não for vocês pra ajudar a gente a fazer essa divulgação, talvez a gente estaria aí engatinhando, hoje nós já estamos andando. Então, hoje, eh, nós não temos, né, Secretaria de Turismo, nós temos um departamento, né, que tem esse, o departamento já existe, só tá faltando a implantação, estamos esperando a gente solidificar um pouco mais, pra gente ter a pessoa certa no comando dessa, dessa, desse departamento, né, pra gente assim, tentar acertar na pessoa que a gente coloca lá. E pra isso, nós vamos conscientizar o povo, o, o, os comerciantes, né, aliás, todos, né, que envolvissem aí no turismo, né, pra gente fazer uma escolha mais acertada, talvez com a ajuda deles mesmo. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas trinta e seis minutos. A CPI dos serviços gráficos em que a administração do prefeito Deco é suspeita de superfaturamento na contratação de impressos continua ouvindo testemunhas. Ao Jornal da Onda, o vereador José Seabra de Oliveira, presidente da comissão parlamentar de inquérito, falou sobre o andamento das investigações. Ali está caminhando bem, está indo rápido, já ouvimos seis, tivemos seis oitivas, né? Então, falta mais quatro, que mais uns quinze dias a gente deve estar encerrando as oitivas. Está transcorrendo dentro da normalidade. A gente, com total imparcialidade, dando direito aos pessoas que vêm depor, total, assim, transparência e fazer com que elas sintam bem à vontade, sem pressão, sem nada, para fazer, ter um resultado importante, que a gente aguarda ter esse resultado, né? Assim, após as oitivas, se não tiver nenhuma novidade que tenha que ouvir mais algumas pessoas, que até agora não, aí será concluído o relatório final, para encerrar os trabalhos da CPI e trazer para o plenário, né? Jornal da Onda. Apresentação Edgar Rodrigues e Roseli Amorim. Oito horas trinta e oito minutos. A Secretaria de Educação de Piuí recebeu novas carteiras escolares para as escolas municipais. O mobiliário foi comprado através do convênio plano de ação articuladas, o PAC. Em um primeiro momento, foram entregues cento e setenta e quatro carteiras designadas para as escolas doutor Avelino de Queiroz, Josina Alvim e Ludigero Lima Arantes. A previsão é de que outras mil e quinhentas carteiras sejam adquiridas para atender todas as escolas, assim que o governo liberar a verba do restante do convênio. É de extrema importância a renovação do mobiliário das escolas, uma vez que os alunos ficam empolgados, felizes e mais incentivados, além de proporcionar maior conforto a eles, disse a Secretária de Educação, Maria Amélia Mourão. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito horas trinta e nove minutos, de acordo com dados da Secretaria de Saúde de Piuí, até o momento cerca de cinquenta e nove por cento do público-alvo já foi vacinado contra sarampo e a poliomielite. A meta é vacinar noventa e cinco por cento até o fim deste mês, sendo que cerca de novecentas crianças de um a cinco anos já foram vacinadas. O serviço de vigilância em saúde de Piuí informou que desde o mês de maio até a data atual, sete casos notificados sob suspeita do agravo sarampo foram registrados. Quatro foram encerrados como descartados, dois casos ainda estão em análise pelo laboratório de referência da Fundação Ezequiel Dias e um caso realizado com duas amostras coletadas de sorologia com resultado inconclusivo para sarampo. Em Piuí a campanha será realizada até o dia trinta e um de agosto. Quem ainda não levou os filhos para vacinar deve procurar a unidade de saúde e de vacinação mais próxima. Outras informações pelo telefone três três sete e sete um noventa e dois vinte e nove. Participe do jornalismo da Odoeste FM mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp trinta e sete nove oito dezesseis dez zero três. No Jornal da Onda, notícias regionais. Oito horas e quarenta minutos e continua o drama vivido pela família do capitolino Henrique Barros, que encontra dificuldades para trazer o corpo do estudante de trinta e dois anos que morreu em um acidente de trânsito em Buenos Aires, na Argentina. Caio Corá, amigo do estudante, disse ao portal G1 que familiares irão acionar um advogado para tentar a liberação do corpo o mais rápido possível. Ainda de acordo com o amigo, caso consigam a liberação, o corpo será levado ao aeroporto de Confins, em Belo Horizonte e posteriormente para Capitólio. Corá reclamou também da dificuldade de contato por parte do consulado. Não temos todo esse dinheiro e infelizmente o nosso consulado só aumenta a burocracia e não se comunica com a gente. Nós, a gente se sente desamparado porque o consulado deveria abraçar seus cidadãos, afirmou o amigo. Em nota, o consulado geral do Brasil em Buenos Aires informou ter recebido a comunicação das autoridades argentinas sobre a morte do capitolino Henrique Barros, ocorrida no dia vinte e três de agosto e que entrou em contato com a família. O órgão ainda afirmou que tem prestado as orientações sobre os procedimentos legais para a liberação do corpo e repatriação. O capitolino Henrique Barros estava de motocicleta quando foi atingido por um ônibus na última quinta-feira vinte e três em Buenos Aires. Esse ônibus, tudo indica, acabou invadindo o sinal vermelho. Então, ele acabou atingindo o Henrique. O Henrique perdeu o controle e foi parar debaixo de outro carro que estava estacionado, contou Corá. Barros morreu no local. O motorista está preso de forma preventiva ainda segundo o amigo da vítima. Dois irmãos da vítima foram para a Argentina para tentar levar o corpo para Capitólio, mas as dificuldades acontecem por se tratar de um crime de trânsito. Um dos irmãos do estudante de medicina, Eduardo Barros, que ficou no Brasil com a mãe dele, afirmou que a família está totalmente abalada com a morte do caçula, que morava há cerca de cinco anos na Argentina. Ele era cheio de vida. Minha mãe está arrasada, lamentou o irmão. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas, quarenta e três minutos, um tremor de terra foi registrado pelo Observatório Sismológico de Brasília, na cidade de Pará de Minas, no centro-oeste de Minas, nesse domingo, dia vinte e seis. Moradores da cidade afirmaram que o tremor foi sentido em vários bairros da cidade. Não há registro de feridos. De acordo com o Observatório, o tremor teve intensidade de um vírgula seis de magnitude. A polícia militar e o corpo de bombeiros da cidade confirmaram o tremor, mas afirmaram que nenhuma ocorrência foi registrada. Estávamos na casa de um amigo durante o dia, aí deu um estrondo que a laje tremeu todinha. Foi um barulho como se uma parede tivesse caindo. Achamos até que fosse uma explosão da Lamil, mineradora paraminense, afirmou o morador Urias Nascimento. Em nota oficial publicada em uma rede social, a empresa afirmou que nenhum tremor e ou barulho notado na cidade foi causado por qualquer atividade da Lamil e que as operações da empresa não funcionam aos domingos. Agora são oito horas e quarenta e quatro minutos. Você está ouvindo Jornal da Alma. Aqui a notícia chega primeiro. Vamos falar sobre política, os candidatos ao governo de Minas. O empresário e candidato ao governo de Minas Gerais pelo partido novo Romeu Zema registrou em cartório nessa segunda-feira o compromisso de que caso seja eleito apenas vai aceitar receber pelo cargo quando os vencimentos dos servidores ativos e inativos de Minas estiverem em dia. A proposta do candidato vale também para o vice Paulo Brante do partido novo. O registro foi feito no cartório do cartório do nono ofício de notas de Belo Horizonte. Outros que também apenas irão receber quando os salários dos servidores do estado estiverem em dia são os secretários estaduais que forem nomeados. O exemplo tem que vir de cima e esta assinatura não é mais do que a minha obrigação enquanto governador do estado de Minas Gerais disse Zema para explicar a proposta. Para o candidato Romeu Zema colocar os salários dos servidores em dia exige esforço por parte da administração estadual. Dessa forma é necessário realizar corte de despesas que não tenham como objetivo principal atender a população. Outra proposta defendida pelo candidato é o corte de cargos comissionados e o número de secretários que segundo Zema diminuiria de vinte e uma para oito em sua gestão. Oito horas quarenta e cinco minutos. O candidato do PSDB ao governo de Minas Gerais senador Antônio Anastasia fez questão de descolar o seu nome de tradicionais figuras tucanas durante sabatina promovida pelo jornal O Tempo em Belo Horizonte. Anastasia disse por diversas vezes que não está envolvido em casos de corrupção normalmente sempre polido em suas declarações e sem se envolver diretamente em polêmicas o político elevou o tom ao criticar a gestão de Fernando Pimentel do PT ele no entanto não citou o petista nominalmente. Durante a entrevista Anastasia se mostrou visivelmente incomodado ao ser questionado por três vezes sobre a situação do seu principal padrinho político senador Aécio Neves do PSDB que é réu em processos de corrupção no âmbito da operação Lava Jato. Ele disse que o assunto a ser discutido deveria ser a sua candidatura. O candidato sou eu, meu histórico, conhecimento e responsabilidade. O objetivo aqui é discutir minhas propostas porque o candidato ao governo sou eu, disparou Anastasia. Oito horas quarenta e sete minutos. Em sua página no Facebook o governador e candidato a reeleição Fernando Pimentel destacou sua ida a Brasília onde foi exigir que o governo federal faça o repasse adequado dos impostos que estão sendo recolhidos. Segundo o petista são quatorze bilhões de reais retidos pelo Tesouro Nacional. Entre os estados é uma ação que nós estamos movendo contra a União liderada por Minas Gerais mas que já tem adesão de vinte e três estados para que a União faça o repasse adequado dos impostos que são recolhidos e que não estão sendo repassados. Pelo nosso cálculo tem quatorze bilhões de reais retidos na Receita Federal, no Tesouro Nacional, que deveriam ter sido repassados para os estados, mais ou menos uns oito a dez por cento disso deve ser de Minas Gerais, de impostos que são lançados lá como receitas a classificar, que é uma forma de não repassar devidamente para estados e municípios aquilo que é de direito. Então, estamos lutando aqui pelos recursos nesse cerco, nessa verdadeira barreira que Brasília, o governo Temer está criando contra Minas Gerais. Oito horas, quarenta e oito minutos. E você confere agora, acompanha aí agora o a cotação do mercado agropecuário com o Jonathan Tavares. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, sempre acolher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e quarenta e nove, acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura sessenta quilos, é cotada em Varginha, quatrocentos e dez reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro e dez. O feijão carioquinha é cotado em Avarê, São Paulo, a cento e dezessete, a cento e dezessete e vinte e quatro. A rouba do boi gordo é cotado em Araxá a cento e quarenta reais. As informações são do site Agrolink. Em seguida no Jornal da Onda, CRLV de veículo começa a ser disponibilizado em versão digital. Voltamos em instantes. Sem vírgula três, aqui é bem melhor. Onda Oeste. Jornal da Onda, informação, informação e prestação de serviço. Participe do jornalismo da Onda Oeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo. Pelo WhatsApp, WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Jornal da Onda, informação e prestação de serviço. Hashtag, eu tô na onda. Mavegue pelas nossas redes sociais e confira todas as novidades. Onda Oeste. Curta, comente e compartilhe. Sem vírgula três. Aqui é bem melhor. Onda Oeste. Hashtag eu tô na onda. Eu tô ligado. Onda Oeste FM. Você se conecta. Jornal da Onda. Você. Você. Próximo da notícia. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então, não passe para frente. Primeiro, certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Apresentação Edgar Rodrigues e Roseli Amorim. Oito horas cinquenta e dois minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. Anunciado em dezembro do ano passado, o certificado de registro e licenciamento de veículos, CRLV, na versão digital, que é o documento dos veículos, começou a ser disponibilizado para os motoristas nesta segunda-feira vinte e sete em Brasília. A tecnologia será adotada pelo departamento de trânsito, DETRAN, de cada estado gradualmente, começando pelo Distrito Federal. A determinação é de que todo o país ofereça o recurso até o fim de dois mil e dezoito. Cada DETRAN é encarregado de determinar a cobrança ou não de taxa adicional pelo CRLV digital. O documento eletrônico de veículos tem o mesmo valor legal do CRLV impresso, que continua sendo de emissão obrigatória. Assim como a CNH digital, o CRLV-E contém todas as informações do documento impresso e um QR Code, para leitura rápida e informatizada. A nova versão também permite exportação em arquivo PDF, com assinatura digital, que tem validade de documento autenticado. De acordo com o código de trânsito, o motorista que for parado sem o documento impresso ou digital, comete infração gravíssima e pode receber multa de duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos, além de sete pontos na carteira e também ter o veículo removido. A CNHE está disponível para os motoristas do Brasil desde abril último. Quem ainda não tem o documento com o código, pode solicitar a emissão da segunda-feira ou presencialmente. Oito horas, cinquenta e três minutos, acompanhe agora a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Muito bem, nesta terça-feira vinte e oito de agosto, a previsão para Piuí e região é de dia com sol, algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, a temperatura varia entre treze e vinte e sete graus. A umidade relativa do ar varia entre cinquenta a noventa e um por cento. As informações são do site Climatero. Oito horas e cinquenta e quatro minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e na sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. E o Jornal da Onda volta amanhã. Um bom dia a todos. Bom dia Roseli, bom dia Jonathan. Aproveita a oportunidade para convidar você ouvinte a curtir a nova página da Rádio Onda Oeste FM no Facebook. Acesse Facebook barra Onda Oeste FM oficial e curta a nossa página. Fique por dentro, por dentro das promoções do nosso jornalismo e também da nossa programação e da prestação de serviço da Onda Oeste FM. Oito e cinquenta e cinco, parafraseando o compositor Gonzaguinha, viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Bom dia, boa terça-feira. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.